2.2, 2.2, seu áudio 2.2, she's from Japan. Então, quando eu trato as coisas eu e você, I, you, I, you, I, you, ok? Agora é eu e você, I, you, conversando sobre outra pessoa. Então, nós estamos apontando quem é ele e quem é ela, de onde ele é e de onde ela é. É isso o ambiente que nós vamos tratar agora. Primeiramente, está sendo apresentado para você aqui, eu e você, de onde você é e de onde eu sou. Esse é o primeiro momento. No próximo etapa, nós vamos para de onde ele é e de onde ela é. Nós vamos abordar essas três etapas agora, tudo juntos, ok? Nós temos, she's from Japan, ok? He, she, his, her. Então, primeiro instante. Where are you from, Mika? I'm from Japan. Where are you from? I'm from Spain, from Barcelona. Agora, eu vou ler só do Pablo e você vai ler do Mika e depois nós vamos trocar e você vai fazer Mika e eu vou fazer, você vai fazer Pablo e eu vou fazer Mika, ok? Então, vamos lá. Where are you from, Mika? I'm from Spain, from Barcelona. Muito bem. Agora, você vai ser Pablo e eu vou ser Mika. I'm from Japan. Where are you from? Muito bem. Então, você teria que ter falado where are you from, Mika? E depois eu falei e depois você completa com I'm from Spain, from Barcelona. Tá certo? Então, what is your name, né? É a pergunta qual é seu nome. Eu posso iniciar com hello, what's your name? Ou what is your name? E você vai falar I'm Elton, por exemplo, né? Depois disso, você pode iniciar mais uma pergunta where are you from, Elton, por exemplo. E aí eu posso falar I'm from Port Elizabeth, South Africa. Where are you from? Aí eu vou perguntar where are you from, John, por exemplo. Ou Amanda, qual é seu nome? Você vai colocar aí e eu vou perguntar para você e aí você responde. I'm from Rio de Janeiro, Brasil. I'm from São Paulo, Brasil. I'm from Belo Horizonte, Brasil. O que for. Essa é a sua resposta aí, tá? Então, para iniciar, você pode falar hello, what's your name? Isso é o início de uma apresentação. Você está iniciando uma conversa, você não conhece a pessoa. A pessoa vai te responder e você fala, oh, where are you from? Where are you from? Significa de onde você é. E assim você vai fazendo uma amizade e você vai abrindo caminho para mais coisas. Tá bom? Então, na próxima etapa agora, vamos para he e she. Que seja, ele é ela. Nós vamos para a etapa, na seguinte etapa aqui. Tá? Agora, nós temos Pablo e Mika sendo apresentados aí. Agora é, qual é o nome dele e de onde ele é? Qual é o nome dela e de onde ela é? Ok? Então, eu faço essa pergunta. His name's... Desculpa, eu vou ler aí. His name's Pablo. He's from Spain. Então, a pergunta que eu quero perguntar para ter a resposta. His name's Pablo. É what's his name? Tá? Então, eu tenho what's his name? His name's Pablo. Ou, de acordo com o que nós aprendemos no primeiro capítulo, você tem what's your name? I am Elton ou I'm Elton e my name's Elton. Então, se eu falo my name's Elton, é o jeito possessivo de falar meu nome é Elton. E se eu falo I am Elton, eu estou falando eu sou Elton. Tá certo? Então, nesse caso aqui, se eu falo his name's Pablo, o nome dele é Pablo. His Pablo significa ele é Pablo. Tá certo? Toma cuidado porque o his no possessivo de cima, his name's Pablo, e o his Pablo, é a mesma pronúncia nos dois his. Só que uma é possessivo e o outro é his. É diferente. Lembrando, né, inglês é como Meneiro, né? Meneiro encurta as coisas. Ao invés de falar você, ele fala sei. Muitas coisas aqui no Meneiro, no Gaúcho, no Nordeste e tudo, tem várias coisas abreviadas e gírias diferentes. Inglês é nada diferente disso. Estados Unidos tem as coisas deles, britânico tem as coisas deles, África do Sul tem as coisas deles, Austrália tem as coisas deles. Todos falam inglês, canadense tem as coisas deles, todos falam inglês. Mas são peculiaridades sobre cada país. Ok? Então, nós temos, his name's Pablo, possessivo, he is Pablo, não possessivo, né, falando que ele é Pablo. Se eu quero saber de onde ele é, where is he from? Então, a pergunta anterior é, what's his name? Where is he from? He is from Spain. Esta aqui só tem um jeito, né? He is from Spain ou he is from Spain abreviado. Só isso daí. Ok? Próximo, nós temos Mika. Nós temos, what's her name? Aqui não tem confusão na pronúncia, porque her e she são duas coisas muito diferentes. Então, não precisa preocupar aqui. What's her name? Her name's Mika. É o nome dela, é Mika. E she's Mika. Ela é Mika. Her name's Mika. She's Mika. Isso é os dois jeitos de responder. Where is she from? She's from Japan. Ok? Ou she is from Japan. Então, nós temos aí no Grammar Spot embaixo, no quadradinho, he's é igual he is e she's é igual she is. Essas são as abreviações. Se você quiser uma referência, pode ir para a página 123 para dar uma verificada lá atrás no livro. Tá bom? Isso aí, vamos encerrar essa parte aí do 2.3. No próximo, nós vamos praticar essas perguntas e as respostas mais vezes. Um abraço e até o próximo.